Oi gente, tudo bom? Eu tava aqui assistindo um vídeo, agora em a pouco, da Camila Imota. Uma menina muito linda. Eu fiquei emocionada, entendeu? Com o vídeo dela. Ela pegou o primeiro pagamento dela e fez doação de cesta básica para as pessoas carentes. Então, eu vim aqui também prometer que o meu primeiro pagamento, quando um dia eu receber dos meus inscritos, quando tiver mais inscritos, minha rede bombar. Então, o meu primeiro pagamento do Youtube, que eu receber, eu também vou fazer o mesmo que a Camila Imota fez. Porque hoje a gente tem um arroz, uma carne, um leite para os nossos filhos comerem. Só que a gente esquece do próximo, né? A gente esquece que tem outras pessoas que não tem nem um pouquinho de açúcar para adoçar o café, para tomar. E olha quando tem café, né? E aí, às vezes, nem o leite da criança tem. Então, a gente esquece disso. Então, ela me fez ver que a gente é muito egoísta, né? Com a gente mesmo. A gente só quer crescer, crescer, virar, bombarizar e esquece do próximo. Então, e hoje a gente está aqui em pé. Amanhã a gente não pode nem estar aqui. A gente não fez nada na vida. Então, eu vim aqui prometer que o meu pagamento de outubro, meu primeiro pagamento vai ser para ajudar o próximo. E não a mim mesma, entendeu? Porque hoje eu tenho, mas meu próximo não tem. Então, eu vou ajudar o próximo. Vou vir aqui, mostrar a vocês quanto eu recebi e o que eu vou fazer com ele. Que vai ser ajudar o meu próximo, ok? Então, assiste lá, Camila Mota. Ela é uma menina muito, muito linda. Ela sempre está pensando no próximo. Então, ela me fez ver coisas que às vezes você não vê através de televisão. A televisão passa coisa ruim, não passa nada de bom. Aí, vem uma criança dessa e mostra que o outro lado é mais bonito, ajudar o próximo, fazer alguma coisa agradável para todos. Então, eu vim aqui dizer que o meu primeiro pagamento de outubro vai ser para fazer doação. Obrigada e até a próxima. E um beijão em tudo. Esse é Camila Mota. Espero que você esteja ouvindo o meu questionamento. Beijo, tchau.